Oi! Tamo aqui! Com Litoral Baixadinha, evento de anime, tá uma balbúdia, tá uma loucura e já começamos a entrevista com ele. Como você está aí, meu irmão? Você vai ficar me olhando com essa carinha de cu? Mal carinha de amalfadinha. Vamos continuar o trabalho. E aí, irmão, tudo bem? Como você está aí? Tamo aí? Tamo aí? Tamo aí na atividade, aqui no evento. Mas que é de onde? Eu sou da TV Cultura, vocês conhecem? TV Cultura. TV Cultura? Não. TV Cultura, é que nós estamos em horário de pico aqui? Aí nós está... Não. Horário de pico. Desculpa aí, posso censurar essa parte? Pode. Aí, censura aí, irmão. Desculpa aí, pessoal. Desculpa aí, é que eu sou iniciante. Tamo aqui, horário de pico aqui. Tá vendendo o quê aí? Tá vendendo o quê? Camiseta. Camisinhas? Qual camisinha? Tem camiseta e camisão também. Tem G. Tem P, tem GG. Tem P, tem pau pequeno, pau grande, pau médio. Então, é que tem que ser uma calça... Tem que ser uma calça GG pro meu bumbum, porque ele está valorizado. Não, nós aqui só mexemos com pau, não mexemos com bunda. Não? Não. Ah! Olha, ele vai mostrar. Olha que safado. A vozinha tem esse modelito básico, vai ficar show de bola em você. Vai ficar uma sainha curta? Vai ficar show de bola. Tomara que caia. Não, tomara que tire bem. Tomara que tire. Eu posso dar uma voltinha? Dá uma voltinha, deixa eu ver. Tá valorizado o meu bumbum? Olha, tá um pouquinho desvalorizado, mas a gente pode recalcar outra coisa. Tá meio franguinho, né? É, tem que só dar uma... Franguinho sequinho. É, tem que dar umas bombadas pra melhorar. Mais bombada? É, tem que dar umas bombadas pra melhorar. Ah, que maluco o balquete. E essa boquinha aí, só fala? Só. Ah... Fiquei chateadão com essa resposta. Desculpa, é que eu sou a maquima, não posso me envolver com outras pessoas. O que? A maquima. O que é isso, a maquima? É, de Chen Songwen. Você faz macumba? Sim. O negócio tá ficando perigoso por aqui. O narizinho dela é bonitinho, né? Gostei, gostei. Posso tocar? Posso tocar? Pode. É que vai com maquiagem. Que bom, que raro. Pra achar uma espinha aí, tem que ter um mapa, né? Cara, eu sempre quis tirar uma foto com o mosquitão, cara. É sua chance agora. Vamos lá. Pera aí. A fama tá vindo aí, pessoal. Tô fazendo tatuagem aí, pessoal. Você tá de superman? Meu bumbum pode ser sua kriptonita? Porque seu bumbum fraco é meu bumbum. Porque minha sentada é de outro mundo. Tô até sem palavras. Tamo aqui com o Homem-Aranha sem bunda. E aí, irmão, tudo bem? É o quê? Você é dançarina? Não. É o quê? Aqui tá rolando um K-pop e mandando um dance. É uma competição? Não. Eu posso subir aqui de boa? Posso mostrar um pouco do meu talento? É isso. Eu posso participar? Posso dançar? Posso dançar? Para quem não sabe, o Liu Kang é um japonês, né? O Liu Kang é um japonês. Você fez um cosplay de algo que você já tem, né? Pênis pequeno, né? Meu corpo, minha seca? Não. Irmão, você veio de cosplay? Sim. Você veio de Jojo, Toddynho hoje? Foi quase, mano. Se eu tirasse os matos, ia ficar igual. Faz a apresentação aí, ó. Mano, esse moleque é muito gostoso. Vai se fuder. Eu quero namorar seu irmão, mas ele não quer. Como é que faz? Como conquista o gatinho? Eu te arrumo outro vagabundo aí. Duvido. Duvida? Agora. Quais são as preferências? Tenha cabelo grande. Beleza. Pode? Me arranja um cabeludinho pra mim, vai. Um cabeludinho? Então, eu não depilei o sal. Irmão, tudo bem? Tudo bem, irmão. Você é cabeludinho? Sou, irmão. Tá parecendo um pouco o tuco do grande família, mas é cabeludinho. Sou. Ela falou que adora os cabeludinhos. Você pode passar uma cantada nela? Pô, não sou muito boa em cantada, não, irmão. Improvisa aí. Me chama de tuco pra gente formar uma grande família. Uou! Uou! O que você achou dessa cantada? Uma bosta. Mereceu um selinho? Um beijo na testa. Beijo na testa, melhor que nada. Dá um selinho, um selinho. Um beijo na testa. Vamos terminar com isso aqui, coitada. Tá constrangendo ela, coitada. É? É, vamos terminar. O moço ali da frente eu pegaria. Irmão, tudo bem? Solteiros? Eu sou um casal. Eu sou um casal. Vocês são um casal? Eu sou um casal. Deu ruim. Vocês estão querendo me humilhar, algo do tipo? Não, não. Não é que eu me sentia alvejado. Não, é que eu tinha que gravar com solteiros. Aí vocês é casados. Aí é, viu? A mina já chamou o bombonzinho. Medina. Medina? Medina. Vai começar. Ah, que palhaçada. Qual o seu nome? Liza. Liza? Você quer passar a cantada nele ou ele passa em você? Ele. Não, você vai passar. Fala alguma coisa. Me beija, bela dama. Você já viu o dama e o vagabundo? Já. Tem uma cena que o cachorrinho mete mó o linguão na cadela. Não chamando ela de cadela. Dela é um beijaca. Pode ser soncilinho? Eu quero mijar. Quer mijar? Eu quero mijar. Vamos lá pra eu balançar pra você. Quer beijar ele? Nossa, eu super beijaria ele. Não, é, é. Grava aí, grava aí. Caralho. Ela pediu pra ficar com o cameraman porque ele era mais gostosinho. Me ajeitou um indiano ali em cima de frente. Vai pegar todo mundo, cara. Não, mas eu posso. Dá licença. É, licença. Mano, você é índio, irmão? Tenho descendência porque minha avó... Você é da tribo Cagona Pica? Não. Eu não conheço essa tribo. Não, não conhece? Não conheço, mano. Você é Tupi Guaraná, Tupi Guarani? Não faço a mínima ideia. Você mora em Ocas? Não. Não? Irmão, vou ser sincero. A mina aqui, tu achou o que dele? Um favo de mel. Achou o quê? Um favo de mel. Um favo de mel. Não sei que burgaria é essa, mas ela já achou um favo de mel. Isso é bom? Uma delícia. E aí, irmão? Tu pode soltar uma cantada nela? Putz? Tá. Pode? Pode. Olha pra ela. Vai? Segura a mão. Segura a mão. Tá tudo errado na sua vida? Tá. Então, junte-se a mim, que é negativo com negativo, dá positivo. Eita. Meu Deus do céu. Meu Deus. Olha o Berstein aqui. Temos um rei da matemática. Meu Deus. O Piton. Você achou que mereceu um beijo? Sim. E agora? Se ela quiser. Segue o Brasil Mopasso. Pegar na minha bundinha. Ah. Não, não. Beija a mina. Vai, vai. É. Ai, irmão. Beijo. Conteúdo de família aí, ó. Beijando menor de idade. Isso daí. 20 anos. Esse é o conteúdo que vocês assistem, tá? Parabéns, Brasil. Vai votar em quem esse ano aí? Naruto? Bolsonaro? Cara, acho que eu vou votar no Goku. No Goku? Goku. Ele é demais. Uooooooou! Uooooooou! Deu a louca no gerente. Ai, irmão. Pera aí. Rapidão, rapidão. Ai, tem dois gordinhos brigando pra te ver. Gordinho brigando pra viver? Tem dois gordinhos aí que tu tava... Um sucesso, né, Vento? Ai, tu passou. Imediatamente que tu passou, dois gordinhos tava brigando pra te ver. Não sei quem rasbala. Carmo, se perder. Assutibação. Poi. Você não jogou na lotérica, mas posso ver sua raspadinha? Não. Ah. Vou fazer que nem o Kevin agora. Faz parte dessa comunidade? Com certeza. Aêêê. O celular dele combina comigo, ó. Rosinha. Ó. Olha só o celular que é rosinha. Ué. Cavalo. Te entrevistar? Pode. Você veio de que hoje? Vim de Rimiko Toga, de Boku no Hero. Aêê. Aêê. Achei que era Ana Maria Braga. Eu boto seu louro, José? Você vai morrer? Não. É que você vai ter que enfiar a mão. Pra eu falar. Sabe onde que a mão vai, né? Eu sei, eu sei. Um rabinho do louro. Ó o Mário, ó o Mário, ó o Mário. Ai, tu conhece o Mário? Eu te comi atrás do armário. Tu conhece o Mário? Tu conhece o Mário, velho? Sou eu, cara. O cara que a gente comeu atrás do armário muitas vezes. Junto com a sua mãe. Então você era o cara que me comia no armário esse tempo todo. Exatamente. Agora que você vem das caras. E aí, irmão, tudo bem? Gente, pode tirar uma foto? Há? Gente, pode tirar uma foto? Pode. É que eu tô precisando de tirar foto com os necessitados, tá ligado? De amigos? É? Você tem uma amiga agora. Ô que bom. Olha só, tem um estranho aqui, ó. Caraca. Caraca, eu te vi mais cedo. Nossa, foi nojento, cara. Ó, você vai ser o repórter. Como é que eu cheguei a iniciar na entrevista, cara? Me explica. Você falou aí, pessoal. Posso fazer a entrevista? Licença. Você vai me ajudar, cara? Vou, vou, vou. Vamos. Vamos lá, vamos lá. Ó, ele é o assistente, tá? Vamos lá, mano. Se, ó, ele é o assistente. Qualquer coisinha, se... Tá com a mão limpa aí? Sério? Vai tá suando, né? Tá com a mão limpa? Tô porra. Vamos dar uma coçadinha. Tchau. Tchau. Tchau.